Emígna do Oriente Eu, o Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está sempre aí na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa Eu fiz umas promoções no canal, onde eu falei que quem compartilhasse Quem mandasse as palavras premiadas seria respondido E a pessoa deveria compartilhar as publicações Tem gente aí que está mandando as palavras premiadas Só que não compartilhou em lugar nenhum, manda uma mensagem e não dá um bom dia Tem gente totalmente mal educada aí, tá bom? Quem é, sabe que eu estou falando, entendeu? E aqui não é bagunça não, entendeu? Se seguir as regras, não custa nada Se eu estou falando o que eu respondo, eu respondo Só que infelizmente tem gente que acha que é melhor que os outros, entendeu? Fica a dica aí E vamos à nossa tiragem Uma pessoa tem um segredo para te contar Vamos descobrir quem é? Uma pessoa tem um segredo para te contar Vamos saber as iniciais da letra, do nome e do sobrenome dessa pessoa, tá? Traz pra cá a sua energia Mentaliza a pessoa que você desconfia que seja Essa pessoa tem um segredo para te contar Quer declarar alguma coisa para você Opção 1 é o cristal dourado Opção 2 é o cristal roxo Opção 3 é o cristal vermelho Opção 4 é o cristal da cor verde A energia da mesa hoje, tá? É uma energia muito especial É uma energia da pombogira cigana Vamos ver aqui para você que escolheu o cristal da cor dourada, tá? Uma pessoa tem um segredo para te contar Vamos descobrir quem é Com as iniciais da letra, do sobrenome, do nome E até do apelido dessa pessoa E vamos descobrir o que ele ou ela quer te contar, né? Iniciamos aqui com um rei de paus O que essa pessoa deseja te contar? Qual é o segredo? Vamos lá Para muitos de vocês aqui Se trata de uma pessoa que está tomando coragem Para tomar iniciativa Essa pessoa gosta de você E quer tomar iniciativa Essa pessoa quer te surpreender aí De uma forma boa, tá? É uma pessoa que está te desejando Essa pessoa que Te acha atrativa Ou atrativa Essa pessoa que Vem em você possibilidade De vocês ficarem juntos Só um minuto Essa pessoa está vendo em você A possibilidade de vocês ficarem juntos, tá? Essa pessoa aqui Tem vontade de estar com você Pode ser alguém que você está conhecendo Ou alguém que você realmente já conhece Mas o mais importante Que está sendo falado aqui É que essa pessoa está tomando coragem Para tomar essa iniciativa aí É um ser humano que Esse desejo Dele ou dela Está aumentando, tá? À medida que o tempo está passando Essa pessoa aqui É uma pessoa Que tem esse segredo guardado Mas vai se movimentar Para revelar para você Essa pessoa vai se declarar para você Como eu falei Pode ser alguém que você está conhecendo Ou alguém que você já conhece Ou até mesmo Alguém que já passou na sua vida Mas essa pessoa vai se declarar para você Está tomando coragem Essa pessoa vai tentar aí Te conquistar, tá? E preste bem atenção Se você Está solteira Ou solteiro Essa pessoa Vai ser o seu novo amor Pode ter certeza disso Para as outras situações Essa pessoa É uma pessoa que está tentando Ter uma reconciliação com você Ou para você que já conhece Essa pessoa E não está solteira Essa pessoa quer ter algo a mais para você Como você A carta aqui Valete de pau Significa o que? Preste bem atenção No que vai ser falado Essa pessoa Vai te propor Algum tipo De encontro Para poder ter Uma oportunidade De demonstrar para você O que ele ou ela Está desejando Essa pessoa Vai se movimentar Alguma coisa inesperada Vai fazer com que você Encontre essa pessoa Do nada Ou até mesmo Essa pessoa vai forçar Esse encontro Vai ser Por exemplo A pessoa vai saber Que você vai estar Em determinado lugar Vai até lá Para ver se encontra você Forçar é nesse sentido Mas aqui fala Que vai haver Essa movimentação Essa pessoa Vai te fazer um convite Vai agir com leveza Essa pessoa É uma pessoa Que vai demonstrar Que você pode confiar nele Ou confiar nela E essa pessoa Vai ter essa aproximação Entre vocês Eu vejo Na carta 4 De paus Uma estabilidade Para vocês Gente Por mais que comece De uma maneira Assim Sem muitos planos Essa pessoa Vai desejar Sim Ter algum relacionamento Com você Mais sério Para algumas pessoas É uma amizade Dessa amizade Vai virar relacionamento Para outras pessoas É alguém que você Acabou de conhecer Tá E para outras pessoas Pode ser sim Um ex-amor Mas aqui O importante Da mensagem É que esse segredo Que essa pessoa Tem por você É que ainda Te deseja Ou que está Te desejando Para quem está Conhecendo E aqui Falo para você Que você vai ter Uma satisfação Com essa pessoa Algum tipo De surpresa Agradável Essa pessoa Vai trazer Para seus caminhos Veja aqui Que essa pessoa Vai te fazer bem Por quê? É uma pessoa Boa É uma pessoa Legal É uma pessoa Honesta E é uma pessoa Que vai trazer Satisfação E vai completar Você Carta 9 De paus 9 de paus Fala que essa Pessoa aqui Acredita que você Também Tem algum tipo De sentimento Por ele Ou por ela E isso Dá força Para que essa Pessoa tente Arriscar Alguma coisa Com você Por quê? Porque essa Pessoa entende Que você É uma pessoa Que vai Corresponder A investida Dele Ou dela Então essa Pessoa fica Bastante animada E até Esperançoso Ou esperançosa Para poder Ter com você Momentos Íntimos Momentos Momentos Amorosos Momentos Compartilhados Juntos Não é Que essa Pessoa Queira Só isso Estou Repetindo Para você É uma Pessoa Boa Que vai Arriscar Ter algum Tipo De relacionamento Com você E vejo Que vai Te fazer Muito bem Porque Para você Que está Vendo Esse Vídeo Só Falta Isso Nos seus Caminhos Para você Ficar Mais Equilibrado Mais Equilibrado A carta 4 De copas Fala Que haverá Essa grande Mudança Na sua Vida Que vai Trazer Oportunidade De você Viver O novo Por que Pessoas Que escolherem Esse montinho São pessoas Que estão Precisando Viver Novas Experiências Estão Precisando Viver Você Que escolheu Esse montinho Aqui Você pensa Mais nos Outros Do que Em você Então A espiritualidade Está trazendo Esse presente Para você Para que Você possa Sim Cuidar Mais De você E aqui Fala Muitos de vocês Se não aproveitar Essa oportunidade Depois vai chorar Pelo lente derramado As de ouros As de ouros Fala Que vai ser Para muitos De vocês Vai ser Início De uma nova Relação Uma oportunidade Sólida Que vai trazer Para você Esse relacionamento Sério O relacionamento Que vai equilibrar A sua vida Amorosa É um grande Segredo Que a espiritualidade Está revelando Para você Essa pessoa Não fala Para você Gosta de você Em silêncio Ou não Demostra Que tem Sentimentos Mas já Faz planos Para colocar Em prática Para poder Chegar Até você E Nesses dias Aí Essa pessoa Andou pensando Demais em você Por isso Que essa pessoa Não vai perder Tempo É como se Essa pessoa Tivesse Decidido Ou decidida Investir em você Tentar a sorte Para ver O que vai colher Ao seu lado Falo Para você Essa pessoa Vai te mandar Algum tipo De mensagem E essa mensagem Vai te fazer Algum tipo De convite Vai ser uma mensagem Que vai trazer Para você Uma alegria Porque você Vai ver Que essa pessoa Está querendo Algo a mais Com você É uma mensagem Que vai abrir A sua mente Falo para você Muitos de vocês Vão receber Essa mensagem E essa mensagem Vem junto Com o convite E desse convite Em diante Sua vida Vai passar Para uma determinada Transformação Aqui A Pombogira Cigana Fala para você Que está Te abraçando Para resolver A sua vida Amorosa Muitos de vocês Estão com algum Tipo de problema Na área amorosa E a Pombogira Cigana Chega Prestando Solidariedade Para você Para trazer Resolução Da sua vida Amorosa Aí eu falo Para você Você aceita O que foi falado Aqui? Se você aceita Coloque três vezes O número três Nos comentários E a palavra Ativar O número três Também é o número Da Pombogira Coloque aí As suas iniciais As iniciais Da pessoa Que você gosta Para que a Pombogira Cigana Possa trazer Para você O mais rápido possível Tudo que foi falado Compartilhe esse vídeo Também Se inscreva no canal E deixe o seu like Vamos descobrir As iniciais Do nome Do sobrenome Dessa pessoa Mentalize Essa pessoa Mesmo que não saia O nome dele Ou o nome dela Aqui As iniciais Não quer dizer Que não seja Essa pessoa Tá? É uma energia Generalizada São muitas pessoas Aqui Participando Vamos lá Primeira letra Do nome Sobrenome Ou do apelido Letra Q Segunda letra É a letra O Terceira letra É a letra X A quarta letra É a letra Z E a quinta letra É a letra E Lembrando Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Tá? Preste bem atenção No que foi falado E dê graças A pombogira cigana Pombogira Cigana Que está trazendo Para você Esse auxílio Tá bom? Gratidão A todos vocês Deixa eu ver O que eu faço aqui Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Pode escolher Qualquer outra opção Também Tá? Lembrando a vocês Que é uma tiragem Com várias energias É uma leitura Intuitiva Generalizada Se você quer Uma consulta Ou uma leitura Com a sua energia Para saber O que está acontecendo Na sua vida Temos a consulta Completa Ou temos Uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Para você saber De imediato O que fazer Sobre uma determinada Questão São cinco perguntas Que são respondidas No mesmo dia É o único canal Que responde No mesmo dia Tá? Entre nove horas Dezoito horas De segunda a sábado Resposta via Gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp O WhatsApp Tá aqui na tela do vídeo Eu sou o Cigano Igor E fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Vários áudios Várias gravações Onde as pessoas Por gratidão Demonstram Como foi feito o trabalho E demonstram Que já teve resultado Eu só não divulgo Para poder não Não revelar as pessoas Porque as pessoas Merecem ser respeitadas E por isso Que eu não divulgo Quem é Quem fez Entendeu? Por isso que eu não boto Mas quando você Entra em contato No WhatsApp Eu mando o áudio Para você ver Vamos ver aqui agora O cristal rosto Alguém quer te revelar Um segredo E a Pombogira Cigana Está trazendo Para você aqui Coloque três vezes O número três Nos comentários A palavra ativar Compartilhe esse vídeo Mande esse vídeo Para o seu amigo Para a sua amiga Você ajuda O crescimento do canal E com isso Também Você é ajudado Ou ajudado Quem não acredita Na lei da atração Né? Bom Alguém quer te revelar Um segredo Vou revelar Para você As iniciais Do nome Do apelido Do sobrenome Para essa pessoa Para você Que escolheu O cristal Da cor roxa Três de espadas O três de espadas Fala para a gente Que essa pessoa Que quer revelar Um segredo Para você É uma pessoa Que você teve Algum tipo De conflito Algum tipo De discussão É uma pessoa Que se arrepende De ter se afastado De você Provavelmente É alguém Que você estava Conhecendo E vocês se afastaram Ou alguém Que você já teve Relacionamento E vocês se afastaram Essa pessoa Quer ter uma conversa Franca com você Quer revelar Segredos Para você Quer conversar Com você Depois dessa Conversa Eu vejo vocês Resolvendo Um grande problema Que está Na vida de vocês É uma conversa Franca Que vai trazer Verdade E essa verdade Vai fazer bem Ao relacionamento De vocês E possivelmente Depois dessa conversa Vocês voltem A ter um relacionamento Seja ele Qual for Tá Muita gente Depois que tiver Essa conversa Com essa pessoa As coisas Vão ficar esclarecidas E o envolvimento De vocês Vai voltar A acontecer Tá Vai ter esclarecimento Que vai te trazer Aí Momentos melhores Na vida de vocês Quatro de ouros Quatro de ouros Fala que essa pessoa Tem apego a você Não te esqueceu Não consegue Te esquecer De jeito nenhum E hoje Vê as coisas De uma maneira Totalmente diferente Por isso Que quer ter Essa conversa Com você Nos próximos dias Aqui não demora Tá gente Essa pessoa Nessas conversas Que vai ter com você O segredo Um dos segredos Que essa pessoa Vai te revelar É que está Te desejando Vai falar Que você Estava certa Ou certa Em determinado assunto E essa pessoa Vai te trazer Uma boa notícia E vai ter Declaração Também Pra você Meus amores Minhas amoras E essa pessoa Vai revelar Pra você Também Que está Arrependido Ou arrependida A vida Dessa pessoa Está realmente Tudo dando Errado Essa pessoa Está carregando O mundo Nas costas Depois que se afastou De você Seja você Que teve Relacionamento sério Ou você Que estava conhecendo Depois que essa pessoa Se afastou As coisas Não desandaram E essa pessoa Vai te revelar isso E eu vejo você Ficando feliz Com essa notícia Não é legal Porém Mas você vai ficar feliz Esse ser humano Planeja Planeja Te surpreender Já está planejando Conversar com você Pra poder Revelar esse segredo E se declarar Pra você Te dar razão Para ver Se muda As energias De vocês Para ver Se vocês conseguem Evitar De esquecer O passado Que vocês tiveram Essa pessoa Está com mais compreensão Das coisas Vai te demonstrar Isso Para ver Se mexe Com você Pra ver Se ainda Há chance De vocês Terem algum Tipo de relacionamento Essa pessoa Aqui Pode estar Casada Ou casado Com alguém Provavelmente Não vai durar Muito tempo Porque as coisas Não estão boas Para outras pessoas Essa pessoa Você teve Envolvimento Com alguém E é um Triângulo amoroso Mas essa pessoa Está pensando Em escolher você Para quem é um Triângulo Com a teta Adapta a situação Porque essa pessoa Não vive Uma boa situação Para você Que não é Triângulo Desconsidera Essa informação Mas para a maioria De vocês Essa pessoa Quem tem um Relacionamento Com você Tem sentimentos Fortes Essa pessoa Estava sendo Ameaçado Por alguém Em relação Uma ex Ou um ex Que tem filhos Dele ou dela E teve jogo Emocional Que afastou vocês Para quem era Casado Morava juntos Mas no modo Em geral Esse ser humano Gosta de você Vai se revelar Para você Esse segredo Vai falar Para você O que sente O que gosta O que deseja Isso provavelmente Vai mexer Com o seu emocional E vejo aqui A total possibilidade De vocês Iniciarem Um relacionamento Para a maioria De vocês Vocês vão iniciar Assim um relacionamento Com esse ser humano Porque esse ser humano Vai demonstrar Para você O interesse Que tem em você E está aumentando Gostou? Coloque aí As iniciais Da pessoa Coloque os seus pedidos Coloque três vezes O número três Para você ativar A energia Da pombogira Cigana Na sua vida Para que essa tiragem Se concretize O mais rápido possível Nos seus caminhos Faça os seus pedidos Não tem problema nenhum Faça com fé Que você vai ter Você vai ter resoluções Você vai ter O que você pedir Vai ser atendido Desde que você tenha fé Vamos descobrir A letra inicial Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando Lembrando Mesmo que não combine Com você Não quer dizer Que a tiragem Não seja para você É que é uma tiragem Generalizada Para muita gente Não tem como Combinar com todo mundo Ok? Bom As letras São essas Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Letra P Temos a letra U Temos a letra K Temos a letra R E temos a letra L Uma dessas letras É do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa E essa pessoa Vai revelar Esse segredo Para você Vai revelar Que você estava certa Ou certo Vai se declarar Para você E vai te dar Razão De terminar As situações Que coisa maravilhosa Só que no canal Enigma do Oriente Você tem essas revelações Através do Cigano Igor E hoje A energia da mesa Da Pombogira Cigano Vamos ver você Que escolheu O cristal vermelho Alguém Quer te revelar Um segredo E eu vou falar As iniciais Do nome Do sobrenome E do apelido Dessa pessoa E qual é o segredo Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Participe Da nossa promoção Aonde eu respondo As cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela do vídeo A resposta Soca a sua energia É respondido No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda a sábado Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Também Opção número três Dez um cristal vermelho Pessoal Alguém quer te revelar Um segredo Que segredo é esse? Quem é essa pessoa? Iniciamos com Seis de ouros Seis de ouros Fala o seguinte Presta atenção aí É uma pessoa Que tem atração física Por você É uma pessoa Que adora O seu poder de sedução E essa pessoa Tem muito desejo Por você E tem muita vontade De estar com você Esse ser humano Não demonstra Sentimento Por você É uma pessoa Que não demonstra Sentimento Você até acha Que essa pessoa Não sente nada Mas o medo De perder a oportunidade Para quem está conhecendo O medo De perder a oportunidade Vai fazer Que essa pessoa Te revele Esse segredo Se declare E para você Que é um ex O medo De perder você Para sempre Vai fazer Que essa pessoa Se declare Se mexa Essa pessoa Que está escolhendo Uma direção Para poder Ficar com você Ou Vim até você Para poder Se declarar Para poder contar Esse segredo Essa pessoa Vai revelar Para você Que já Tem uma Decisão tomada E depois Que essa pessoa Te revelar isso Vejo você Tendo uma vitória Uma vitória Uma alegria Muito grande É como se Essa pessoa Tivesse Escolher Uma direção E a direção Que essa pessoa Escolheu Ou vai escolher Seria você Que está vendo Esse vídeo Aqui Na carta Cinco de Paus Fala Que essa pessoa Longe de você Estava levando A vida De uma forma Errada Essa pessoa Passando por Barreiras Dificuldade Essa pessoa É É uma pessoa Que a energia Dele ou dela Está com você Já Então essa pessoa Quando vibra Sua energia Vibra o desejo De ter um encontro Íntimo com você Essa pessoa Vibra o desejo De ter momentos De amor com você E momentos Onde estará Ao seu lado Então essa pessoa Já vem desejando Vem sonhando Vem querendo Por mais que essa pessoa Tentou ser fria Ou frio Com você Para poder Tentar dar as cartas Para poder ficar Por cima Essa pessoa Hoje não consegue Mais ficar Afastado Ou afastada E veja esse ser humano Demonstrando por você Amor A carta dois de copas É uma carta excelente Falando para você Que já teve alguma coisa Com essa pessoa De maior possível Reconciliação Se você quiser E para você Que está conhecendo alguém Essa carta dois de copas Fala de compromisso Noivado Amor Namoro Casamento Fala de uma união Forte Que está Prevista para acontecer Na sua vida Nos próximos dias Tá A carta sete de ouros Fala para a gente Que essa pessoa Aqui Vai se dedicar A superar Qualquer tipo De obstáculos Qualquer tipo De problema Que possa afastar vocês Algo que você Não goste Nele ou nela Essa pessoa Vai mudar Se tem Se essa pessoa É o seu ex Está com alguém Essa pessoa Vai largar Essa pessoa Vai superar Qualquer tipo De problema Ou de energia Ou de dificuldade Que esteja afastando vocês E haverá sim Uma reaproximação A rede de copas A carta do amor Vocês que estão vendo Esse vídeo Independente da sua situação Seja ela Qual for a sua situação Você vai estar Num relacionamento Sério Simplesmente isso Um grande envolvimento Emocional Onde você vai Vivenciar Alegrias E grande amor Eu vejo O seu estado Emocional Vibrando Muito amor Muito amor Nos próximos dias Vamos descobrir A letra Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Ativa a energia Da pombogira cigana Na sua vida Coloque três vezes O número três E a palavra Ativar Coloque suas iniciais Seus pedidos A pombogira cigana Para que essa energia Desse jogo Chegue até você O mais rápido possível Letra do nome Sobre o nome Do apelido Dessa pessoa Letra B Letra S A letra A A letra T E A letra C Essas são as iniciais Do nome Sobre o nome Do apelido Dessa pessoa Olha que coisa gostosa Canal Enigma do Oriente Eu sou o Cigano Igor Pessoal Compartilhe esse vídeo Mande esse vídeo Para o seu amigo Para a sua amiga Ajude o canal Crescer Deixe o seu like E A medida que você Ajuda o crescimento Do canal Você também Consegue seus objetivos Quem quer live No canal Deixe nos comentários Se essa tiragem Não combinou com você Pode escolher A Cristal Verde Não tem problema nenhum Ou participar Da nossa promoção De eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp Na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda Sábado Tá pessoal Eu sou o Cigano Igor E fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Cristal Verde Uma pessoa Quer te revelar Um segredo Nossa Quem será Vamos descobrir Juntinhos aqui Começamos Com quatro De espadas Essa pessoa Que quer revelar Esse segredo Para você É uma pessoa Que você brigou Essa pessoa Se afastou Nesse afastamento Essa pessoa Fez uma reflexão Do que ele Ou ela quer Para a vida dele Ou dela E por isso Essa pessoa Depois que fez Essa reflexão Essa pessoa Resolveu Está resolvendo Te mandar mensagem Tá Essa pessoa Vai te mandar Uma mensagem Vai se comunicar Te oferecendo Algum tipo De estabilidade Para que vocês Possam ter Uma harmonia Aí Tá Para quem Está afastado Essa pessoa Vai se reconciliar Vai começar A falar Com você Para ver O que Que você Quer também Essa pessoa Acredita Que a espiritualidade O destino Está ajudando Vocês a se reaproximarem Essa pessoa Vai demonstrar Por você Uma paixão Vai demonstrar Por você O desejo De ficar ao seu lado Essa pessoa Tem muito medo De se envolver Com você Vai agir Devagarzinho Ou devagarzinha Mas vai acabar Se envolvendo Sabe por quê Essa pessoa Sofreu muito E agora Para você Que teve Um afastamento Com esse ser humano Esse afastamento Vai acabar Por quê Quando essa pessoa Se afastou Se afastou Querendo estar Com você Sabe aquele afastamento Que a pessoa Faz de cabeça quente Essa pessoa Se afastou Não conseguiu Deixar o passado Para trás Está voltando Para você Porque a sua energia Predomina O coração Desse ser humano E você Vai ter Essa revelação Dessa pessoa Falo para você Essa pessoa Está curando Algum tipo De trauma Que possa ter Tido na vida Amorosa Ou está curando Algum tipo De trauma Que possa ter Feito a você Essa pessoa Vai querer Curar esse trauma Vai demonstrar Que tem um coração Bom Vai demonstrar Um alto controle Para resolver Esse probleminha De vocês Aí E veja Essa reaproximação Acontecendo Nove de espadas O nove de espadas Fala para a gente Que essa pessoa Aqui É uma pessoa Que está muito Arrependido Por ter se afastado De você Arrependido Ou arrependida Por isso Que vai se movimentar Rápido Para poder resolver Isso As de paus Fala de uma Grande paixão De uma aliança E o início De um relacionamento Onde vai ter Muito desejo Felicidade E vejo aí Essa pessoa Com capacidade De aproveitar Essa oportunidade Ao seu lado E demonstrando Que quer ficar Ao seu lado Gente Está muito positivo Para a área amorosa Vamos descobrir Aqui as iniciais Da letra Do nome Do sobrenome Dessa pessoa Lembrando a vocês Coloque três vezes A palavra O número Ativar Coloque três vezes O número três E a palavra Ativar Nos comentários Para que você possa Ativar essa energia Na sua vida Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Vamos ver As iniciais Dessa pessoa Do nome Do sobrenome Ou do apelido Aí está As iniciais A letra V A letra N A letra I A letra G E a letra Y Opa Igor Essas são as iniciais Dessa pessoa Lembrando É uma tiragem Generalizada Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Participe Das nossas promoções De consulta É só chamar no whatsapp Que está na tela do vídeo Um beijo No coração de todo mundo Gratidão Gratidão E gratidão